Pode chegar, pode colar nesse samba que o samba cola em você Deixa grudar e cola, cola, vem se embolar, vem rebolar com esse samba que o samba é puro prazer Pode apostar, cumpade, pode crer, pode chegar, pode colar nesse samba que o samba cola em você Vem se embolar, vem rebolar com esse samba que o samba é puro prazer Pode crer, coladinho, vem cá, bem pertinho, deixa rolar Que é bamba, que sinta esse samba colar Vai que cola, rebola assim, faz escola, ensina pra mim, nem cai no colo do samba Que o samba te descola um prazer Por isso deixe que cole, que samba colado, tem samba descolado é bom Por isso deixe que cole, que samba colado, colo no tom Por isso deixe que cole, que samba colado, tem samba descolado é bom Por isso deixe que cole, que samba colado, tem samba descolado é bom Cola aí E aí E aí E aí E aí E aí